Vamos! Valeu que eu blei barabinho, bora. Salve galera, aqui para mais de um momento para ver todo o YouTube, Red Bull e televisão brasileira. Hoje é... Caralho, treinou português, tá? Vocês vão no diólogo? Porra! O que que 15 vídeos do Olavo não fazem? A atualização da Minus de Janus de PS2, tomei uma review. Review de Willian Alpha, PS2 atualizado, fim de 2023. Vale a pena? Pensativo. Depois do Minecraft de PS2, top dos jogos aí, que não foram nem 20, e nos metais de PS2, agora veremos se vale a pena não comprar, né? Dúvida que persegue o povo brasileiro. Será que eu vou comprar um PS2 agora? No final de 2022, 23? Espero... Espero ano que vem, que aí? Tá valendo a pena. Tá valendo a pena? Gente pra comprar o GameCube? É, e aí? Porra, tá foda. Perco a tecnologia, mas economizo, invisto. Vamos saber agora com o Willian Alpha. Filha também de Sergipe. Fala, Willian. Do papo em PS2, hein? Do papo em PS2, hein? Caralho, velho. Vizinha, tá? Ele legendou! Caralho! Ele legendou! William! Porra, cara. Tu quer cheirar mais dinheiro do teu canal? Aí é foda, né? É, né? Ele legendou? Bem foda! Nossa, mano! Ela só tinha pra pôr, cara! Ela só tinha pra pôr! Ela não era! Ela só tinha pra pôr! Ela então não era! Ela só tinha pra pôr! . LERDEIERRA! Não... não , não esta recontando Mefyou , meu irmã é ele XQué Xish x Caralho mano, que mundo é esse cara... QUINTINHOS VOU Cara daqui 5 anos... Pero 6 anos... é a bett hair attackers Vamos largas Não, mano, eu tô vendo no mundo paralelo, mano, o que foi, eu sei que... Peraí, 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 no vídeo não tá dando, peraí, deixa eu tirar aqui. A Kytel tá bugada. Na live. Não tá bugada, mas sim, não dá pra... Aqui, ó, pronto. Ele tá legendando, peraí, 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 peraí. Ele tá legendando o vídeo. Tá legendando o vídeo aqui, cara, primeiro de tudo. Que se chama, meu irmão? Não, então, não, vamo lá, vamo lá. Não, pô, peraí, peraí. Ele tá legendando o vídeo porque o áudio dele tá uma merda mesmo ou porque ele tá... Pô, ninguém tá entendendo o que eu tô falando, cara. Cara, eu acho que é o misturo dos dois aí. Só que ele esqueceu o que ele esqueceu. Caramba, o distúrbio tá falando, tá falando? Beleza, eu vou resolver o problema aqui. Tinha um detalhe no pano dele que ele não percebeu, um detalhezinho. Caralho, como é que se escreve que eu tô falando? Porra, meu. É o Alicante, é foda. O meu Alicante, o meu é a pilatinha de 16... Pilatinha. É uma pilatinha. 16 vermelho, o negócio é preto. Não, às vezes eu vou expedição. Opiari? Caralho. Mas já veio com o programa Opiari. Já veio com o programa Opiari ativado. Pra quem... A cópia era descida ativada, meu, Ricardo? Entendendo. Ele já jogava Opiari e não joguei muito cara. Que pô é Opiari, William? Que pô é Opiari, William? Que Opiari, cara? Alguém sabe o que ele tá falando? OPL, mano. Que é o crack do PS2. Nossa! O cara pesquisou Opiari no Google, aparece Opiari e é X. É OPL, velho. Procura aí, é OPL do PS2. Não acredito. O CD só tá coisitativo com o atacante. É o clássico, né? Hoje não. Existe o da legenda, existe o da legenda. Existe o da legenda, existe o da legenda. Foda, foda, foda. Basicamente o PS2, tem a versão esminha, a versão putt. Eu acho que ele tá indo, peraí, eu acho que ele tá legendando a base do que dá pra escutar. Porque isso aí, dá pra ver. Pô, o PSD, nós, é. Aí quando eu não der pra entender ele, volta a legendar. Vamos ver. Tá entendendo o que ele tá fazendo? Parabéns aí, mano. Pode. Entraram pra dar tar, botar tar. É, aí ficou difícil. Pô, aí ficou difícil. Já não tava antes, né? Antes tava legal, tipo... Ah, teve bom celular. O PSD já tá aqui na frente, conta aqui atrás. Enquanto o PSD normal, conta aqui atrás. Nem o William tá entendendo. Nem ele. Ah! Por isso que ele não consegue legendar. Caralho, que porra que eu falei? Que foda, se ninguém vai reparar, né? Será que eles vão reparar que vai ficar sem legenda o tempo aí? Eu comprei por 183 vezes. Tanto que 80 vezes. Como assim, cara? Que matemática é essa, cara? Caralho, Isaac Newton moderno, cara. Ele tá refazendo a matemática. 180 vezes. Todo PS2. Esse que me dá puta. É a tua fábrica de PS2 agora. Só pra poder aumentar o preço agora, gente. Pra poder aumentar a especulação. Caralho. Com controle pirata. Controle pirata, né? 280 PlayStation 2. Originais. E só controle pirata. Acabou o dinheiro. Caralho. O show, mãe. Eu adoro o que eu vou falar. Como se ele tivesse gastado 280 no controle, velho. Caramba. O original da Sonic, cara. O original da Sonic. O original do Sonic. A lacração da Sonic tá foda. Tô fazendo até controle pirata, mano. Caralho, que que é isso, cara? Sonic não para de lacrar. Meu Deus. Ele não tá em tão bom estado quanto deveria estar. Mas ainda tá bom no caso. Você vai no peito. No caso, ele tá... Tá em bom estado isso aí, meu Deus. Tô gozado, mano. 100%. 100%. Só falta a borrachinha, tá? Só falta a borrachinha, Rodrigo. Raja até o dedo se tu não tiver aquela borracha. Então, bem borracha. Mas o controle original é diferente. Mesmo qual é o efeito, cara? Ainda nem não tinha o original. Tipo, o original queria o DualShock 2. DualShock 2. Caralho, velho. DualShock. Dois, cara. DualShock. Cara, o DualShock. NovaSelasson. DualShock 2. DualShock. Ele tem um sensor de inspeção, no caso. Sensor de inspeção? Sensor de inspeção. O que foi? É o pilantra? O pilantra? Cara, gente. Pirata. 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 É o do. Pirata. O da caixa é a mesma coisa. Não mudou muito. Se eu cobei, mudou e está mais. Mas ainda há basicamento mesmo. Ele está calmo, ele está fofo demais, William. Transformar o resistência com o Atal. Jogo em Ano. Hoje eu fui uma do vez. Os Incríveis 2. RoboCamp. O Robocamp Cara O T-Mate o Homem-Alanha O T-Mate o Homem-Alanha O D-Bombau, Budokai, TK-Shin 2 Cara, o D-Bombau, TK-Shin 2 Ele falou certinho Tipo, TK-Shin, mas assim O que o William já falou, TK-Shin Puta, mano Aqui é puta? TK-Shin 2 Bulli Calma aí, ele falou certo pro Bulli O Manecraft O Manecraft acertou Mano, ele falou Manecraft certinho Legendou Manecraft certinho Por que ele legendou Manecraft de PS2 Cara PNICAPAU 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 Mas aí é cult PNICAPAU 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 Ahhaaaa Caralho GTA 4 Qual foi? Pra PS2 Black Black A... Trilogy que eu tenho que é o Spacer 1 Cara que tem Crash trilogy pra PS2 cara O que que... quem acha essas coisas mano? Minecraft GTA 4 É o console mais atualizado O console mais atual... O Majora 2 eu vou comprar agora E aí, eu peço caramba, eu peço 5 também, peço 2 Haylon também daqui a pouco Caramba Boa Cara, 2024 Jogo long Ernie, cara, tem host media, early media Tu tá doido? 23, 22 Que? O que? O que? Ou é o Need for Speed ou é outro jogo que ele tá gente equipando, cara Need... For Speed Eu não sei porque eu tenho isso na minha cabeça, cara O que? É que eu achava só para PC o Need for Speed 2, mas tem para PS2 também É, não, não, não Eu jogava Need for Speed 2 no PS2 Calma aí Nossa imitação de GTA 5 GTA 5 O que? O que? O que? O que? O que? O que? Depois, sinceramente, depois do aumento do preço do Xbox Series S, o PS2, esse é o console que eu mais recomendo atualmente. O GTA V tá... O GTA V, cara. O cara bota tudo, GTA IV, Crash Terrell, Luchy, Minecraft. Ele tá melhor que Switch essa porra, derrotando. É, então, vou jogar Faro no Switch depois dessa. Faro. Não entendi isso nunca mais. Ah, isso aqui é brincadeira, cara. Por que você não tá com esse vídeo todo de aberto, velho? Um combate. Peraí. Dom Rio, Dominique. Dominique. Conta o combate. Caralho. Dom... Dominique Toretto? Dandaram. Dominique. Cara, dá o Rio. Meu Deus. Sim. Dominique. Conta o... Dá o Rio, Dominique. O que é só? Combate. The Simpsons. Outro cut. O que a gente tem no PSP. O que a gente tem no PSP. Dark White é cut, tá? Dark White é cut, tá? Dark White é cut, tá? Dark White é cut mesmo. É Dom Rio e Dominique, tá? Aí tá certo. Aí. E o GTA Sanderson tem a versão de cut. Basicamente, é um jogo. Ele tem dois GTA Sanderson. E o GTA Sanderson tem a versão de cut. E o GTA Sanderson tem a versão... Crítica da razão pura? O que é isso, velho? Peraí, eu quero ver quem joga isso. Volta aí. GTA Sanderson é algum mod. Tá muito rápido. Nenhum prêmio ele conseguiu. Ah, o Rio de Janeiro. Ah, pode ser. É a versão de cut. Basicamente, é um jogo que eu tenho atrasado. Eu vou balançar aqui. Eu vou pular a vida, né? A vida é zerada. Cadê o Starfield? Agora vai ver a análise. Agora vai ver a análise. Pô, agora eu veredito, tá? Sério. Você tem dinheiro pra comprar. Compre o PS3, o PS4. Se não, vai um pouco... Ou nem o PS5. O PS3 e o PS4. Ai, velho. Eu suporto. Pra que eu vou comprar um PS3, PS4? Você não quer sentido. Tem todos os jogos. No PS2? No PS2 agora. Então, só vale a pena. Nem vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Depois, pra contar... Um PS3, um PS4. O PS3 tem... Ganhar pelo menos uns... Ah, sei lá. Com 50% por mês. Porra! Pra comprar o PS3, tem que ganhar 10 mil por mês. Não, 10 contos por mês, né? Porra, eu vou comprar. Eu ganho um... 2.400. Não sou muito quanto de gastar. Então, o PT ou o PS4... Caralho, mano. Mão de vaca pra caralho, hein, William. Porra, 2.400 reais. Ah, ele tem grana. Tá ganhando dinheiro. Cara, ele mora no inteiro do Sergipe. Isso aí ele compra a cidade inteira. Ele compra o prefeito do Sergipe, tá ligado? Ah, William. Pode comprar o PC Gamer. O cara jogou no Minecraft no PS2. Tirou no 2.400, cara. Ele não mora sozinho. Caralho, velho. Ou deram o caote dele fedido lá no Sergipe. Cara, 2.400. O cara jogou 3 meses e compra o PC Gamer, mano. É, então. Jogou Minecraft de PS2 no PC, velho. Caralho, velho. Eu ganhei até o S5 no PS2. Ganhando 2.400, foi ele. Caralho, velho. Eu gostei desse olhar, só tem que ir, né, também. Faz emoji aí, pode. Caralho. É, só se eu afonar, né? Afonar cara. Caralho. 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 Tá aí, ó. Tá aí, ó. Você tá refugindo no PS2? Vai nessa rua aí. Basquete do Matão, vai. Basquete do Matão. Rapaz, o Opeani bem engafado. Bem engafado. O meu game não tá garantindo nenhum defeito. Conseguiu me defender perfeitamente. Inclusive, as bloqueadas. Usar jogo de piratar a vontade. Já... Júpita... Que... Que sonoro é esse, velho? Que dilata esse? Praticamente, digaço. Deu pilotar. 3x10, essa é boa, mano. Bom, mas esse foi o vídeo. Se gostaram, deixe o like, compartilhe, se inscreva. E essa foi a minha review. Ai. E vale a pena. Vale. Portanto que você não queira jogos online. E não esteja disposto a não ter jogos tão real. Foda tudo, né? Rota... Tá. Aí ele me refutou, mano. Eu vou te ajudar. Ficou uma doida. Puxa ele todo de conosco. Falou uma coisa. Boa, William. Valeu, cara. Que análise, tá? Ô, William. Tu consegue comprar um PC bom, tá? Com essa grana aí. Quer dizer, agora nem tudo que tu achara no Express, né? Fudeu. Acabaram com o seu do William. Dá a sua ajuda no PS2 daqui a pouco.